Vocês já sabem que iniciaram os pagamentos antecipados do mês de agosto com o aumento para os beneficiários do Auxílio Brasil e os benefícios já começaram a ser pagos, tá certo? A gente está trazendo para vocês as movimentações do dia 10 de agosto é importante você ver essas informações para vocês entenderem o que está sendo pago nesse mês, tá certo? Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play já vou pedindo para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal então gente, hoje dia 10, liberado para os beneficiários de NIS 2 vamos aos benefícios 600 reais do Auxílio Brasil para quem recebe apenas o Auxílio Brasil mais 110 reais para os beneficiários do Vale Gás o Leonardo não tinha sido aprovado 120, foi aprovado sim, 120 reais mas a Caixa Econômica está passando apenas 110 então esses beneficiários que recebem o Vale Gás, a primeira parcela estão recebendo 110 reais e para quem recebe uma inclusão produtiva urbana vai receber mais 200 reais é importante vocês entenderem que cada beneficiário de acordo com as suas características e de acordo com os critérios de benefícios vão receber quem recebe apenas o Auxílio 600 reais quem recebe o Auxílio mais ou Vale Gás 710 quem recebe apenas o Auxílio e uma inclusão 800 reais e quem recebe todos os benefícios 910 reais vocês podem fazer as movimentações com o cartão da Caixa Econômica Federal vinculado a sua conta com o antigo do Bolsa Família e com o cartão Cidadão se algum desses cartões der problema você pode resolver na Caixa Econômica Federal e para quem já recebeu o cartão do Auxílio Brasil e já desbloqueou, já foi na Caixa, fez todo o procedimento vocês podem usar sem problemas lembrando a vocês que o Vale Gás só recebe quem já recebia nos meses anteriores qualquer dúvida deixe nos comentários que assim que for possível eu vou te responder até a próxima